Olha, o nosso assunto agora é o Ano do Brasil em Portugal e o Ano de Portugal no Brasil, que termina na próxima segunda-feira, coincidindo com o Dia Nacional dos Portugueses. A presidente Dilma Rousseff vai a Lisboa encerrar aí os festejos. A gente vai então conversar com o correspondente André Luiz Azevedo, que está lá com Miguel Horta e Costa, comissário-geral do Ano de Portugal no Brasil. Boa noite, comissário. Boa noite, André. André, qual é o balanço que o comissário está fazendo aí dessa programação? Pois é, Leila, muito boa noite a todos. Foi um ano de muitas atividades aqui e no Brasil. O Brasil trouxe para cá muita cultura, muitas atividades, muita música, muito espetáculo. E o doutor Miguel, que estava conversando comigo agora há pouco, disse que o principal objetivo do Ano de Portugal no Brasil é mostrar um Portugal mais moderno. Doutor Miguel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, para o senhor fazer esse balanço do Ano de Portugal no Brasil. O que o senhor acha que seria o principal objetivo desse ano que está terminando agora, para o português no Brasil? Obrigado, André. Boa noite, Leila. Boa noite a quem está vendo. A grande visão do Ano de Portugal no Brasil foi atualizar a imagem de Portugal no país irmão. Foi esse o grande objetivo, como o André estava dizendo, que nos levou a um programa com cultura, mas também economia, desenvolvimento empresarial, educação, ciência. Foi um programa bastante diversificado. Porque nós, brasileiros, é claro, temos uma ligação histórica com os portugueses, mas temos aquela imagem ainda do Portugal, do bacalhau, do Portugal mais tradicional. E Portugal tem tecnologia, Portugal tem avanço em diversas áreas. E numa hora dessa de crise em Portugal, o Brasil é o mercado atraente. Eu estou certo que durante esses nove meses nós conseguimos atualizar a imagem, trazendo exatamente ao Brasil um Portugal novo, um Portugal moderno, contemporâneo, um Portugal jovem, um Portugal inovador, um Portugal que, eu estou certo, surpreendeu o Brasil e os brasileiros. Agora, existem problemas ainda nessas relações. Por exemplo, os profissionais portugueses que querem ir para o Brasil, até por uma dificuldade de mercado de trabalho aqui, ainda não conseguem facilidade. O senhor acha que depois desse ano de Portugal no Brasil e vice-versa, isso pode ser melhorado, pode ser atenuado, pode ter mais facilidade? Eu estou certo que, naturalmente, durante esses meses foi possível levar o que é hoje a tecnologia portuguesa, a inovação portuguesa, a investigação científica em várias áreas, levando, digamos, no fundo, o que Portugal de melhor tem no campo da ciência e da educação. E eu estou certo que isso mostrou que Portugal hoje tem quadros, tem profissionais com uma especialização que pode ser muito complementar e muito interessante para o Brasil. A nossa colega Leila quer fazer uma pergunta para o senhor lá direto. Com muito gosto. Obrigada, André. Comissário, estive em Portugal não tem muito tempo, fiquei encantada. Já tinha ido ao país em 91 e estive novamente em 2011, não faz tanto tempo assim, e fiquei encantadíssima. Amigos meus que têm ido recentemente ao país também voltam encantadíssimos com o lado tradicional de Portugal, que, como disse o André, a gente já conhecia, mas também com esse Portugal moderno, jovem, inovador, enfim, numa série de áreas. Daqui para frente, comissário, depois desse ano do Brasil em Portugal, de Portugal no Brasil, quais são as metas, quais são os prognósticos aí para as trocas entre os dois países? Olha, eu acho que depois destes nove meses, Brasil e Portugal vão continuar se descobrindo, não é? Nas diferentes áreas, não só na cultura, com tudo o que são as manifestações artísticas contemporâneas, nas artes visuais, no teatro, no cinema, na gastronomia, mas também na ciência e em muitas áreas ligadas à economia. Já a muito curto prazo, como presidente da Fundação Luso-Brasileira, eu tenho a intenção de criar um fórum luso-brasileiro que leve esse espírito do ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil para a frente. que não se perca essa atmosfera que foi possível criar com esses dois anos, o ano do Brasil em Portugal e o ano de Portugal no Brasil. Agora, Tom Miguel, o senhor é um executivo, o senhor é um homem de negócios, a presidente está chegando aí e existem muitos interesses do Brasil em participar de alguns negócios em Portugal. Por exemplo, temos a privatização da TAP, temos a privatização dos Correios. O senhor acha que vai dar negócios nessa área das privatizações que ainda vão acontecer em Portugal e onde existem empresas brasileiras de olho? Tenho a certeza que tanto a TAP como os Correios estão despertando muito interesse no Brasil. A TAP porque tem tido uma gestão de excelência e é uma gestão de portugueses. De brasileiros. De portugueses envolvidos na gestão, mas de brasileiros. O presidente é brasileiro, o Borda é brasileiro e têm feito um trabalho notável durante esse ano. Hoje temos 75 voos semanais para o Brasil e do Brasil para Portugal. É impressionante. Por outro lado, os Correios são talvez na Europa dos Correios mais avançados. Eu tenho alguma responsabilidade nisso porque na minha vida profissional também passei pelos Correios. Eu fui diretor-geral e realmente os Correios estão altamente mecanizados. Mas, curiosamente, as empresas portuguesas também estão interessadas no Brasil. Nós temos empresas de energia de Portugal no Brasil, como a Galp, temos a empresa a Portugal Telecom... Com a Oi. Com a Oi. Então, essa integração... É, eu acho que é muito positiva e vai se aprofundar. Então, agradecemos aqui o comissário-geral do ano de Portugal no Brasil, que deu esse balanço, já que esse fim de semana termina o ano do Brasil em Portugal e o ano de Portugal no Brasil. Então, voltamos com você, Leila. Muito obrigada, André. Obrigada, Dr. Miguel, pela participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada.